Começou a vender na Amazon, mas teve sua conta suspensa por infringir nossas políticas? Neste vídeo, vamos te ensinar a recuperá-la e cuidar para que não aconteça de novo. A aba Estado da Conta, dentro de Desempenho, mostra todas as métricas da sua loja na Amazon. Caso você possua alguma violação de listagem, listagem desativada ou listagem em risco de desativação, você será informado nessa aba. Nós suspendemos contas de vendedores parceiros que estão em desacordo com nossas políticas e métricas de desempenho, acarretando em uma experiência de compra negativa de nossos clientes. Assim, não somente protegemos nossos clientes, como também valorizamos o trabalho de bons vendedores parceiros e fornecemos segurança às marcas vendidas na Amazon. A suspensão de conta te impede de vender seus produtos na Amazon e de receber pagamentos. Por isso, é muito importante seguir nossas políticas de vendas e monitorar o estado de sua conta com frequência, agindo em cima de métricas que estejam afetadas. Se ainda assim sua conta for suspensa, aqui vão algumas dicas de como você pode restabelecer seus direitos de venda. A primeira etapa é entender o porquê sua conta foi suspensa. Alguma métrica de desempenho de sua loja ultrapassou o limite permitido? Alguma documentação para a venda de produtos, marcas ou categorias não foi enviada? Para ter essa resposta, vá até sua conta no Seller Central. Clicando em Estado de Conta, você consegue visualizar os índices que apresentam problemas. Clique no índice destacado para entender mais sobre o motivo do problema de sua métrica e encontrar soluções. Depois disso, você deve criar um plano de ação clicando em Reativar sua conta no topo da página. Você será direcionado para a página de plano de ação, onde você poderá escrever os motivos pelos quais sua conta foi suspensa e quais medidas você tomará para que isso não aconteça de novo. Será possível adicionar documentos para sustentar seu plano de ação, como recibos, comprovantes e contratos. Então, é só clicar em Enviar. Nós responderemos seu plano de ação em até dois dias. Para que seu plano de ações tenha maiores chances de ser aprovado pela nossa equipe, é importante seguir algumas dicas. 1. Todos os problemas que foram informados na notificação de desempenho devem possuir causa-raiz, explicações e soluções para o futuro. 2. Assuma a responsabilidade pelos erros, ainda que tenham sido impulsionados por um serviço terceiro. Por exemplo, se houve atraso nos correios, a escolha de utilizar a transportadora é do vendedor parceiro e, portanto, também responsável. 3. Detalhes são bem-vindos, ainda mais quando podemos encontrá-los na Amazon, como o número do pedido, código azim do produto, data da compra, código de rastreio, entre outros. 4. Se necessário, faça uma breve contextualização do problema para facilitar nossa compreensão. 5. Por fim, busque ser direto em sua comunicação. Para mais clareza, dividir seu texto em tópicos pode ajudar. Se a suspensão da sua conta for causada por problemas de documentação, verifique o comprovante de residência e confira se as informações estão de acordo com o que foi colocado ao cadastrar sua loja da Amazon. Para solucionar esse problema, será necessário nos enviar um comprovante de residência ou de localização do negócio recente e com as informações de sua loja. Esse envio pode ser feito através de notificações de desempenho dentro da aba Desempenho. Clique na linha correspondente ao motivo pelo qual sua loja foi suspensa. Em seguida, clique no link Disponível e depois em Reativar sua conta. Será necessário anexar um boleto gerado dentro dos últimos 90 dias que contém a nome, endereço e o mesmo CPF ou CNPJ que consta no Seller Central. Em até 3 dias úteis, nós responderemos sua solicitação com aprovação, caso esteja tudo certo. Para mais detalhes, acesse nossa página de ajuda no Seller Central, digitando Criar um plano de ação para restabelecer as prerrogativas de vendas no campo de buscas. É muito importante que todos os vendedores parceiros entendam o que pode causar a suspensão de uma conta e como é necessário agir para ter sua conta de volta. Verifique sempre suas notificações de desempenho e fique por dentro do estado da sua conta. Para saber mais sobre como monitorar o estado da sua conta para evitar suspensões, vá até o Seller Central e procure por Monitorar o estado da sua conta na aba de pesquisa. Você será direcionado para uma página de ajuda sobre o assunto. Obrigada e boas vendas!